Alô! Boa noite, rapaziada! A gente tá muito feliz de estar aqui hoje. Primeira vez que a gente tá focando na função progresso da nossa vida. É um prazer imenso ver todos vocês aqui. Vamos se divertir, que é o nosso município de marca. Já tá sendo, mas tá sendo. É isso aí, vamos lá, vamos se divertir. Alô! Alô! Já me disseram que coleira não era pra mim. Como é que eu pude duvidar? Agora eu tô solteiro, sei que vai ser maneiro e nada pode atrapalhar. Ser exclusivo se eu me dava um trabalho. Na vida tudo tem fim. Você voltou a ser mais uma no baralho. Esse jogo agora tá pra mim. E eu ainda sou feliz com os amigos, vou seguindo em frente. Em frente. E eu ainda sou feliz com os amigos, vou seguindo em frente. Em frente. E eu ainda sou feliz. Eu ainda sou feliz com os amigos, vou seguindo em frente. E eu ainda sou feliz com os amigos. Eu ainda sou feliz com os amigos. Na vida tudo tem fim Você voltou a ser mais uma no baralho Esse jogo agora tá pra mim A CIDADE NO BRASIL